Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou falar pra vocês quais são as vantagens e desvantagens de você comprar uma luva de marca famosa ou uma luva de marca nova. É pessoal, o vídeo tá muito legal, então eu quero que você fique comigo até o final porque eu vou dar muitas informações importantes pra vocês. Mas, primeiro de tudo, antes do vídeo, eu queria chamar a atenção de você que não é inscrito no canal que todos os meses aqui no canal nós estamos fazendo o sorteio de uma luva da Roche. Então é muito importante, pessoal, você se inscrever. Se inscreve, ativa as notificações pra saber tudo sobre o nosso sorteio mensal. Tá bom? Não tem que pagar nada pra participar, não vai pagar nem mesmo frete. Tá bom? O sorteio é bacana mesmo, pessoal. Então fica ligado aí no canal que eu vou falar tudo pra vocês. Ah, e não esquece de deixar também a sua curtida, pois é muito importante aqui pro canal. E fala também aí nos comentários o que você prefere. Luvas famosas, de marcas famosas, ou as marcas novas que estão saindo no mercado? Comenta aqui embaixo. Muito bem, vamos começar então aqui falando sobre marcas famosas. Luvas de marcas famosas, aquelas marcas mais queridas por todo mundo. Quais são as vantagens dessas luvas? Variedade de modelos e palmas. Normalmente uma marca famosa tem uma grande variedade de modelos pra você escolher. Seja de cortes diferentes, seja de palma diferente, de látex diferente. Uma marca famosa normalmente tem uma luva pra tempo seco, uma luva pra tempo chuvoso, uma luva pra grama sintética. Enfim, tem diversos tipos de situações, diversas palmas para N situações. E palmas também de diversos preços. Tem luvas desde o modelo training, que é o modelo de entrada, até os modelos profissionais. Então isso normalmente uma marca famosa possui. Construção testada e aprovada. Normalmente uma marca famosa tem um controle de qualidade muito melhor. Pois afinal, eles tem um profissional específico que cuida do controle de qualidade das luvas. Pra ver se a luva tá bem costurada, se a luva não saiu com nenhum defeito. E normalmente essas marcas, quando a luva vem com um defeito, eles rejeitam, eles cortam da produção. Então é uma garantia que você tem de estar comprando um produto de excelente qualidade. Ajuste. Normalmente uma marca famosa, ela envia um modelo, uns pares, pra diversos goleiros patrocinados no mundo. Para eles usarem e testarem, né? Por um tempo, antes de eles lançarem a luva. Portanto, se uma luva não cai bem, se uma luva fica larga ou fica muito apertada, eles podem fazer ajustes. Então eles mandam trocar toda a linha de produção e eles fazem os ajustes necessários para ficar da melhor forma possível para todos os goleiros. O design. Uma marca famosa possui um designer profissional que é um cara que manja muito e que faz aquele desenho mais incrível possível. Por isso que a gente vê cada vez luvas mais bonitas sendo lançadas no mercado. Porque tem um profissional qualificado para desenhar as suas luvas. Materiais e palmas exclusivas. Normalmente uma marca famosa, ela pode ter o seu próprio látex. Um látex único. Não um látex genérico que é utilizado por diversas marcas. A marca famosa, ela pode ter a desenvolver o seu próprio látex de acordo com a sua necessidade. Não só o látex, mas até mesmo tecidos. Tem tecidos que você só encontra em determinadas marcas. Isso também é muito interessante. Garantia. Normalmente, não é uma regra. Mas, muitas vezes, se você comprar uma luva famosa e ela rasgar, ela descosturar nos primeiros jogos. Normalmente, eles vão trocar para você. É claro que se você comprar a luva na Europa, dificilmente você vai conseguir trocar. Porque não vai valer a pena a questão do custo. Mas essa é uma vantagem de você comprar uma luva de marca famosa. Ao menos aqui no Brasil. Status. Sim, pessoal. Muita gente gosta de comprar uma marca famosa por causa do status que a marca famosa traz. Você está usando a luva igual a que o goleiro da televisão usa. Para muitos, isso é muito importante. Usar a luva igual a chuteira. Enfim, a marca famosa, sim, ela traz status. Bom, mas quais as desvantagens de se comprar uma marca famosa? O preço. Mas por que uma marca famosa custa mais do que uma marca não famosa? Evidentemente, pessoal, porque uma marca famosa tem uma equipe por trás para fabricar aquele modelo. Ela tem um designer. Ela tem um departamento de marketing. Uma marca famosa, normalmente, ela patrocina diversos goleiros pelo Brasil, pelo mundo afora. E isso é muito caro. Uma marca famosa, normalmente, ela não dá as luvas para o goleiro. Além de dar as luvas para o goleiro, ela também tem que pagar um salário para o goleiro. Então, imaginem só o custo que isso gera. Então, evidentemente, uma luva famosa vai ser mais caro. Réplicas. Sim, pessoal, as marcas famosas sofrem com as réplicas. Os chineses fazem muitas réplicas, pessoal. Então, marcas famosas, como a Adidas, principalmente, como a Nike, principalmente, e até mesmo a Royce, hoje em dia, elas têm muitas réplicas no mercado, pessoal. Os chineses fazem luvas, assim, muito parecidas para enganar os consumidores. Então, se você vê uma luva famosa, num preço muito barato, você tem que desconfiar. Por que pode ser réplica? E por que não comprar uma réplica? Normalmente, pessoal, uma réplica, olhando, assim, visualmente, por uma foto, ela é muito, muito parecida com uma luva original. Porém, os materiais que são construídos não são o mesmo. Eles utilizam um látex chinês, que vai ter uma durabilidade ruim, vai perder o grip em muitos poucos jogos, tá bom? Então, acaba não compensando. E muitas vezes, a réplica, ela é vendida aqui no Brasil, no mercado livre, principalmente, como se fosse original, eles chegam a vender réplicas da Adidas por 300 reais, que é um absurdo, entendeu? Sendo que uma réplica na China, ela custa cento e pouco, 120 reais. Então, fiquem ligados, pessoal, na hora de comprar a luva, principalmente no mercado livre, ou até mesmo no Instagram, tem muitas réplicas. Então, isso é uma coisa que acontece muito com marcas famosas. Tomem cuidado na hora de comprar uma marca famosa, para não comprar uma réplica. Beleza? Agora, vamos falar de marcas novas. Quais são as vantagens de utilizar uma marca nova no mercado? O material. As luvas novas, hoje em dia, elas são fabricadas quase que todas no Paquistão. E lá, eles têm os materiais de excelente qualidade, até mesmo iguais, até, das luvas profissionais, das luvas famosas. Então, normalmente, uma marca famosa, ela tem bons materiais. Mas, é claro que você tem que conhecer a procedência. Nem todas vão te trazer um material tão bom quanto outras. Design. Marcas novas também têm design bonito. Existem diversas marcas novas que eu gosto e que fazem luvas lindas. E a principal vantagem, claro, é o preço. Sim, pessoal, uma marca não famosa, ela pode custar até metade do preço de uma marca famosa. Mas, por quê? Porque, justamente, uma marca não famosa, ela não tem os gastos. É o custo operacional que uma marca famosa tem. Ela não tem uma equipe de marketing. Ela não tem uma estrutura gigante por trás. Por isso que ela consegue entregar um material bom por preço bem menor. Agora, as desvantagens de uma marca nova. O ajuste. São um pouco frequentes os problemas de ajustes em marcas não famosas. Normalmente, pode a luva ficar um pouco mais folgada ou um pouco justa demais. Porque, às vezes, não é utilizado um material adequado. Uma marca famosa, ela envia luvas para os goleiros patrocinados testarem antes de serem lançadas. Uma marca não famosa, normalmente, não faz isso. Por isso que, às vezes, você encontra um problema de ajuste. A luva não fica tão bem na mão quanto de uma marca famosa. Costuras. Uma marca não famosa, ela pode ter algum problema de costura. Por quê? Porque não tem um controle de qualidade da mesma forma que tem uma marca famosa. Então, você pode, se você não cuidar muito bem da sua luva, se ela estiver apertada, você pode sim ter algum problema de costura. Não estou generalizando, mas é uma coisa que acontece com algum dos modelos. Procedência do material usado. Marcas não famosas, elas podem ter um látex top, sensacional, como podem ter um látex mediano. Mediano para ruim. Por quê? Porque não existe um controle, lá no Paquistão, de material utilizado. Por exemplo, eu posso falar para você que eu tenho uma luva em látex alemão. E o látex, genuinamente, ser um látex alemão. Porém, lá no Paquistão, eles também estão falsificando o látex. Ou seja, eles pegam um látex chinês e dizem que é um látex alemão. Eles colocam alguns aditivos para que a palma fique grudando e você pensa, poxa, é um látex sensacional. Mas, na verdade, depois de alguns jogos, essa luva vai perder o grip e vai perder o sentido. Todo aquele grip que você sonhava em ter, você não vai ter mais na sua luva. Pois não há um controle de qualidade que garanta a procedência do látex. Que o látex é genuinamente alemão ou que é um látex da China. É, pessoal, essas foram as vantagens e desvantagens. Comenta aí embaixo o que você prefere. Uma marca nova ou uma marca famosa? Conta aí para mim aí embaixo nos comentários que vai ser muito legal. Beleza? Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Não esquece de curtir, pois ajuda demais o nosso canal. Se inscreve no canal para participar dos sorteios da Roche Mensal. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Eu jogo no gol, é o meu Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!